Com o tempo seco desta semana, nada melhor que levar a criançada que está de férias para brincar ao ar livre. E no Parque da Gare, o que não falta é opção de atividades. Veja então mais uma sugestão da série Os Pequenos de Férias. Imagine um lugar que é prato cheio para as crianças. Esse é o Parque da Gare. Depois de reformado, ele trouxe muitas opções para quem procura por lazer em Passo Fundo. Para quem ainda não conhece, dá para começar pela Arena, um lugar feito para receber apresentações artísticas, mas que nas horas vagas acabou se transformando em uma pista de roller e patins. Olha aí a Laura, por exemplo. Ela começou a se aventurar no esporte só algumas semanas. Ela gosta. Ela vem bastante. Todo dia ela quer vir, quer passear. E daí a gente aproveita 5 horas, 6 horas para vir, que não tem muito sol. Daí ela adora vir para cá. É, aproveita bastante. Isso. Até a pequena. Que legal. Um jeito legal de aproveitar as férias, né? Para quem fica aqui na cidade. É, tem bastante tempo. Quem não tem muito onde ir, aqui é um ótimo lugar. E tu, Laurinha, por que tu gosta de vir aqui? Porque eu gosto de patinar todo dia. Eu gosto de ficar brincando. Olha uma amiguinha aqui. Quem também gosta disso tudo é a Vitória. Nessas férias, ela aproveitou o parque de todos os jeitos possíveis. Muito legal. É por quê? É porque tem brinquedo e dá para patinar. E ainda deu tempo de levar o seu irmão, o Davi, na tirolesa. No começo não estava assim muito fácil, não. Mas um pouco de insistência fez a alegria da tarde. Além da tirolesa, o Davi também é fã daquele tal do escorregador. Bem enorme, desse tamanho. Eu já desci no topo dele, assim. E é muito rápido. Os pequenos também têm espaço de sobra para andar de bicicleta, por exemplo. E é isso que o seu Leônidas está fazendo. Ele veio lá de Santa Maria para curtir os netos. E está aproveitando boa parte das férias na Gari. Aqui você tem lazer, tem opção, né? O pessoal vem aqui e o acesso é muito fácil e muito bem limpo, organizado. É um exemplo que a gente, que vem de fora, enxerga aqui em Passo Fundo. E se for o caso, por aqui também tem espaço para crianças com alguma deficiência física. O parque acessível está sempre disponível. Mas antes de ir embora, nossa dica é que você aproveite para passar pelo lago, que virou um dos cartões postais da cidade. E que tal uma pescaria com as crianças? Amanhã, na série Os Pequenos de Férias, a gente mostra como sugestão PESC-PAG.